Em Eu Me Importo, que está na Netflix, a grande Rosamund Pike interpreta uma mulher que não dá a mínima. A Marla Grayson, a personagem dela, é uma vigarista trapaceira que se aproveita das pessoas mais indefesas que poderia haver e, ainda assim, é uma personagem da qual é impossível desgrudar o olho. A direção é muito boa, o roteiro é muito legal, mas o mérito mesmo, quem faz o filme, quem é o filme, é a Rosamund. Curiosamente, o primeiro papel em que a maioria das pessoas lembra dela é como a Jane, a irmã mais velha da Elizabeth Bennet, em Orgulho e Preconceito. Aquela menina super doce, incapaz de pensar mal de alguém. Mas logo ficou claro que o grande talento da Rosamund Pike é interpretar essas mulheres que projetam fachadas para o mundo. Pode ser uma fachada que não faz mal para ninguém, como a da personagem dela em Educação, que parece uma moça super aérea, festeira, cabeça de vento, e que, na verdade, é uma mulher muito mais madura, muito mais cheia de sagacidade do que ela costuma demonstrar. Ou pode ser uma fachada irregelante, como a que ela usa em Garoto Exemplar, do David Fincher, no qual ela dá um nó no marido dela, o Ben Affleck, que é de matar. Uma das especialidades dela, que eu adoro, é o sorriso de doida. Um sorriso maníaco que ela tem. Ela nunca é mais apavorante do que quando ela está sorrindo. E a Marla Grayson, essa vigarista, usa o sorriso dela tanto quanto for necessário. E o tempo todo você está ali morrendo de medo, eu pelo menos. A vigarice dela é a seguinte. Nos Estados Unidos, na lei de família, existe a figura do tutor designado pela corte para pessoas, em geral idosos, que não são mais capazes de cuidar de si mesmos por questões físicas ou mentais. O médico faz um relatório dizendo, olha, essa pessoa não tem família, ou essa pessoa está sendo negligenciada pela família, ela precisa de cuidados mais de perto e o juiz decide se designa ou não um tutor para ela. E o juiz, que é interpretado aqui pelo ótimo Isaiah Whitlock, é um paspalho. Ele cai em qualquer coisa que a Marla fale para ele. A Marla tem um acordo com uma médica que indica os pacientes e normalmente dá ali uma abordada no relatório para ficar mais convincente. Ela chega na corte, toda profissional competente e eficiente, o juiz tonto, cai na conversa dela e pronto, assina a ordem judicial. Rola uma rachadinha para a médica, rola uma rachadinha para o gerente do asilo, em que ela interna os idosos e os negócios vão de vento em poupa, porque o que não falta por aí é idoso começando a dar sinais de atrapalhação. Só que uma hora elas escolhem ali um pato, é o pato mais gordo que elas jamais viram e que elas querem abater. Uma mulher interpretada pela maravilhosa Diane Whist, aqui genial, que é sozinha, não tem filhos, não tem família, não tem parentes, mudou de outra cidade para lá, mora numa belíssima casa sem companhia e tem muito dinheiro. Senil, ela não está de jeito nenhum, mas a médica diz, ah, a gente dá um jeitinho nisso no relatório e tudo se ajeita. Vai lá a Jennifer um dia e abre a porta e dá com a Marla, super eficiente como sempre e tão encantadora, tão preocupada com ela, mostrando a ordem judicial, a polícia atrás e pronto, lá vai a Jennifer ser despejada na clínica de repouso, sem celular, sem direito a telefonema, sem direito a visita, tudo pelo bem dela. Só que a Jennifer pode ser tudo, mas indefesa, desprotegida, ah, mas ela não é a mesma. Eu me importo é uma dessas comédias de humor malvado, perverso, que são uma delícia, porque você pode assistir, sim, o menor sentimento de culpa, tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer a partir daí, que é bárbaro, porque ninguém presta, então você simplesmente escolhe a pessoa que te é mais simpática, que você acha mais divertida, todos os atores estão muito saborosos no papel e vai adiante com o filme. Tem uma participação importante aqui do Peter Dinklage, que, assim como a Rosamund, interpreta boa parte do tempo por meio do cabelo também. A Barla tem um penteado para cada ocasião, penteado para coagir, penteado para intimidar, penteado para parecer afável, penteado para parecer protetora. E o Peter Dinklage tem penteados inacreditáveis, que fariam inveja ao Javier Bardem. Se eu tenho reparo, o filme é que no último minuto, o diretor, o inglês Jay Blakeson, perde o sangue frio, se acovarda um pouco, mas não tem a menor importância, porque todos os outros minutos anteriores são uma roda viva. É muito legal, é guinada atrás de guinada, revira-volta atrás de revira-volta. E, nisso tudo, como sempre, a Rosamund brilhando com o sorriso maníaco dela. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no meu blog e no Twitter. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.